Pra você aprender a conduzir sua virtude Eu sei que tudo anda conforme o tempo Mas o tempo é paciente, vai andando devagar No tete a tete vou curtindo o momento Sem pressa nem desespero, eu sei que um dia vai chegar E a BM que eu sonho na garagem do lado da Sportline Tá vindo com muita calma E quando chegar já imagino comentários Vão falar que eu roubei, outros falam que é emprestado Mas deixa eu passar, não vale nem se estressar E a sua inveja é o combustível pro sucesso Obrigado Deus por todo dia abençoar E a goma pra coroa é tudo que eu te peço Tô com o objetivo da minha vida melhorar Não quero romance nem um tal de algo sério Quem sabe lá na frente nisso eu posso até pensar Vai pegar a visão que nós é o certo pelo certo E eu te mando papo reto Paciência pra tudo, certo? Paciência pra você aprender a conduzir sua virtude Persistência pra que um dia tudo na sua vida mude Corre dos problemas Corre dos problemas Porque ali que tá o caminho dos seus atrasos Sem a insistência você vai continuar parado no degrau de baixo Paciência pra você aprender a conduzir sua virtude Persistência pra que um dia tudo na sua vida mude Corre dos problemas Porque ali que tá o caminho dos seus atrasos Sem a insistência você vai continuar parado no degrau de baixo Paciência 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 DJCK na produção E eu sei que tudo anda conforme o tempo Mas o tempo é paciente e vai andando devagar No tete a tete vou curtir no momento Sem pressa nem desespero Eu sei que um dia vai chegar E a BM que eu sonho na garagem do lado da Sportline Tá vindo com muita calma E quando chegar já imagina o comentário uns vão falar que ouve outros fala que é emprestado Mas deixa eu passar não vale nem se estressar E a sua inveja é o combustível pro sucesso Obrigado Deus por todo dia abençoar E a goma pra coroa é tudo que eu te peço Tô com o objetivo da minha vida melhorar Não quero romance nenhum tal de algo sério Quem sabe lá na frente nisso eu posso até pensar Vai pegar a visão que nós dá o certo pelo certo E eu te mando papo reto Paciência pra tudo Paciência pra você aprender a conduzir sua virtude Persistência pra que um dia tudo na sua vida mude Corre dos problemas Porque ali que tá o caminho dos seus atrasos Sem a insistência você vai continuar parado no degrau de baixo Paciência pra você aprender a conduzir sua virtude Persistência pra que um dia tudo na sua vida mude Corre dos problemas Porque ali que tá o caminho dos seus atrasos Sem a insistência você vai continuar parado no degrau de baixo Paciência 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 DJ CK Na produção DJ CK Na produção DJ CK Na produção DJ CK Na produção Tchau, tchau.